11 horas e 4 minutinhos, você que tem do outro lado, vamos lá, vambora começar a ligar pro 3307-3950. Hoje nós temos o bolo da vovó Tereza, que sempre é muito caprichado. Dá uma olhada aqui nesse bolo, gente. O que é esse bolo hoje aqui, hein, Alisson? Alisson, sabe? Quero ver saber, hein? Cadê? Ai, que delícia! Prestígio! É uma torta prestígio, bolo da vovó Tereza. Fica lá no Parque 10 e Parque das Laranjeiras. São 11 horas e 5 minutos. Pra ganhar é muito fácil, 3307-3950. E você que tem do outro lado vai participar. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. 11 horas e 5 minutos. Você que tá acompanhando aí o programa da comunidade sabe que o WhatsApp serve pra muita coisa boa, serve pra informação útil, mas também serve, infelizmente, pra muita informação inútil. E a gente precisa ter muita responsabilidade na hora que a gente divulga e comunica aí essas mensagens de WhatsApp que fazem parte do nosso dia a dia. Então, gente, você que tá aí do outro lado, que acompanha as notícias do WhatsApp, deve ter recebido dos grupos uma mensagem sobre a tuberculose nos saquinhos de banana frita. E que, supostamente, quando a pessoa vai lá assoprar o saquinho, ela acaba jogando saliva dentro do saquinho, mistura com a banana e você acaba... e pode se contaminar com a tuberculose. Pois é, minha gente. Especialistas dizem que é boato. Não passa de mais uma história fantasiosa do WhatsApp. E é o que a gente vai acompanhar agora na reportagem da Priscila Mello. Põe na tela pra mim. As bananinhas fazem sucesso nos semáforos da capital. Em média, cada ambulante vende 45 por dia. Mas o movimento tem caído nos últimos dias. É que informações como essa têm causado medo à população. As mensagens circulam nas redes sociais. E dizem que na hora de preparar as bananas, os comerciantes sopram no saquinho para que o produto seja contaminado com o vírus da tuberculose. Por isso, tem gente que se assustou e prefere nem comprar mais a bananinha. Eu não sei como que é feito, né? Eu não gosto muito de comprar as coisas assim da rua a mim. E esse reflexo tem causado prejuízos para Renato, que trabalha há mais de dois anos com este produto. Porque todas as pessoas que passam por aqui falam esse boato. Não, a gente escutei no WhatsApp, entendeu? Caiu. Assim, uns 50% caiu. Já Juarez teve sorte. Na banca dele, as vendas continuam boas. As pessoas continuam comprando, entendeu? A banana frita, continuam comprando. Segundo o Ministério da Saúde, a tuberculose é uma doença infecciosa que mais mata. E os especialistas afirmam que essas mensagens são falsas porque a doença não é transmitida pela ingestão de alimentos, e sim pela inalação do ar. A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa. Uma pessoa infectada com tuberculose pulmonar libera a bactéria no ambiente e a transmissão se dá pelo ar. Quem já recebeu a mensagem, prefere pesquisar sobre a doença. Primeiro a gente pode pesquisar, né, para ver, para depois julgar, mas é isso aí. E apesar de todos esses boatos, quem é amante mesmo da bananinha vai continuar consumindo o produto. Você deixaria de comprar? Não, é muito gostoso, né? Não deixaria de comprar. Olha, gente, primeira coisa de tudo, você tem que investigar a mensagem do WhatsApp para ver se ali tem algum fundo de verdade. A gente, quando alguém inventa essas histórias de WhatsApp, normalmente conta uma história e tem algumas falhas dessa informação. Por exemplo, diz ali que a tuberculose é vírus. Tuberculose não é vírus. Tuberculose, ela é contraída por meio de uma bactéria. Houve também um boato de que podia se contrair tuberculose por causa do capacete, na hora que você ia pegar o mototáxi e tudo, e você podia se contaminar com tuberculose no capacete. Então, é assim, com o uso do capacete sem a proteção, sem uma toquinha e tal. Então, histórias aparecem o tempo todo. Agora, nós é que temos que ter a responsabilidade na hora de divulgar essas histórias e, principalmente, compartilhar essas histórias. Então, a gente precisa saber o que é verdade e o que não é. E nada daquela história de, na dúvida, eu vou mandar. Na dúvida, não. Você causa o pânico, você causa o terror. Então, você tem que ter certeza do que você está recebendo e de onde você está recebendo. Porque, tá aí, ó, causou prejuízo para quem trabalha com essas bananinhas e tudo. E você que acompanha aqui a programação dos nossos jornais e tudo, sabe que é difícil a gente pegar notícias assim de WhatsApp, essas informações fantasiosas que são veiculadas para virar matéria. Mas nós resolvemos ter essa responsabilidade de compartilhar com você essa informação para, justamente, chamar mais uma atenção, mais uma vez, a atenção a essa nossa responsabilidade enquanto cidadão. Se é para divulgar, vamos divulgar coisa útil e divulgar coisa que vale a pena. E não simplesmente sair mandando para todos os grupos de WhatsApp e todas as informações sem uma responsabilidade na hora dessa divulgação. São 11 horas e 10 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Infelizmente, a gente continua falando de doença, mas um menino foi diagnosticado com a meningite. É, é verdade. Um menino de aproximadamente 10 anos de idade foi diagnosticado com um quadro grave de meningite. Ele está internado na Fundação de Medicina Tropical, no Dom Pedro, zona centro-oeste. É o segundo caso registrado somente esse ano. A criança estuda em uma escola municipal no Jorge Teixeira, zona leste. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, uma equipe do programa Saúde Escola foi deslocada até o local, lá onde estava a escola dessa criança, para poder orientar os pais e os profissionais com os cuidados de higiene e prevenção contra a meningite. Todo caso, a situação completa, você vai acompanhar no nosso Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. A criança segue internada lá no Hospital e Fundação Medicina Tropical, que é aquele que tem especialidade para poder lidar com doenças infectocontagiosas. Mas é importante que a gente se informe mais uma vez, converse sobre esses casos e principalmente não crie pânico. Lembrando que tem vacina contra a meningite e é importante que os pais tenham esse cuidado, principalmente com relação à higiene, porque essa é uma doença que se pega no contato do líquido das pessoas. Então, saliva, espirro, então tudo isso pode se contaminar e também pode contaminar pelo ar. Então, vamos ter cuidado com isso. Gente, olha só, o nível do Rio Negro continua subindo. Ontem chegou aos 28 metros e 41 centímetros e deve passar dos 29 metros. Eu estava conversando aqui com a redação ainda há pouco para questionar aqui, que na entrada eu falei da última máxima de cheia de 2008 e não foi. Foi 2012 com 29,97, né Luana? 29,97, já deve entrar nos 29 metros já agora esses dias. Então, já está a cidade de Manaus entrando numa situação de emergência. E é o que a gente acompanha agora na reportagem da Marquinhos e Pereira aqui na tela. O monitoramento feito no sistema de proteção da Amazônia indica a previsão de chuvas em Manaus. Mas nada fora do normal. E agora toda a região amazônica é monitorada. Usando as bacias hidrográficas como unidades de referência e olhando as bacias de fora da Amazônia brasileira, em toda a Amazônia peruana, colombiana, ganezelana, boliviana, enfim. Tudo que contribui para cá, para a Amazônia ocidental brasileira, nós estamos agora fazendo monitoramento. E as chuvas devem contribuir com a subida dos rios até junho deste ano. A estimativa da Defesa Civil é de que o Rio Negro ultrapasse a cota de 29 metros. A Defesa Civil já vem se preparando desde o mês de janeiro com relação à cheia. Então, já fizemos as visitas nas áreas que possivelmente poderão alagar e a quantidade de pontes de acesso que teremos que executar. A nossa equipe já está em campo fazendo alguns acessos. O cadastro das famílias atingidas pela enchente continua e deve seguir para a zona rural. A partir da decretação do decreto de emergência, começa efetivamente o atendimento. O que a Semarge está fazendo hoje é um passo à frente, se antecipando a esse eventual fenômeno natural. 15 bairros da capital devem ser afetados pela enchente. Educandos em São Jorge devem ser os mais prejudicados. Aqui já é possível ver muito lixo acumulado e a água subindo em direção às casas. Ver os bichos, ver jacaré, ver cobre tudo por aí, né? Aí fica com medo, né? A Prefeitura deve decretar situação de emergência quando o rio passar da marca de 29 metros, registrada em 2012, quando Manaus teve uma cheia recorde. Só depois do decreto de emergência, outras medidas vão ser tomadas para as famílias, já cadastradas pela Prefeitura. Olha só, gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, 11 horas e 14 minutos, eu pedi aqui as informações aqui da nossa redação e eu tinha dado a informação de 2008. Em 2008 a cheia foi de 28,62 centímetros, 28 metros e 62 centímetros. A máxima cheia histórica era de 1953, quando o rio negro chegou a 29 metros e 69 centímetros, que foi superada com a cheia de 2012, onde o rio negro chegou a máxima de 29 metros e 97 centímetros, quase 30 metros de nível do nosso rio negro. E foi nesse momento em que você que tem do outro lado acompanhou a água entrando ali pela praça ali da Matriz, entrava lá no... entrou em todos aqueles pavilhões ali do porto de Manaus. Então a gente acompanhou que isso tudo foi assim uma grande surpresa, uma grande novidade para todo mundo dessa geração e quem viveu lá em 1953 não foi novidade nenhuma. Mas para quem nasceu depois, foi uma grande surpresa acompanhar a cidade de Manaus alagada praticamente. É importante dizer que os bairros do centro da cidade, os comércios e tudo do centro da cidade ficam muito prejudicados, principalmente aquele comércio, aquelas ruas ali nas proximidades do rio negro. Então a gente vai ficar monitorando essa situação toda. E quem acha que Maromba só existe lá no interior do estado, em Boca do Acre, né? Que são os primeiros municípios que acabam recebendo essa cheia, sentindo o impacto dessa cheia, nananina não, aqui na cidade também acontece, os comerciantes acabam subindo as mercadorias para não ter esse prejuízo todo nessa época de cheia. São 11 horas e 15 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pode ligar 3307-3951 e 3307-3952 que a gente já está aqui ligado com você que está do outro lado também. Nosso WhatsApp é o 99153-7959. Olha só gente, 11h16, a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade nesse momento de crise, tem gente mal intencionada para tudo, né? Pois o cabra sem vergonha foi para a internet achando que podia ganhar dinheiro vendendo vaga de emprego. Esse aí que está aí é o Nélio, Nélio Barros Prata. Ele chegava a vender vagas de emprego por 600 reais, 150 reais, 200 reais. Um estelionatário que vendia as vagas pela internet. Ele foi preso no Jorge Teixeira, foi detido lá no Jorge Teixeira e agora ele vai responder por estelionato. Então duvide, duvide quando você ouvir essas histórias assim. Ninguém está vendendo emprego para ninguém, vendendo emprego para ninguém. Não fica achando que está fácil não, porque não está fácil para ninguém. E esse negócio de conseguir emprego mediante pagamento, você tem que desconfiar. Acaba com essa história. São 11 horas e a gente vai trazer ainda nessa edição do programa, hein? Fica ligado. 11h17, bora para a dica? Tem dica aqui no nosso programa da comunidade. Fica ligado você que está aí do outro lado, que eu vou trazer muita informação para você ainda hoje. Mas também tem dica. Vem cá comigo, vem. Gente, não tem milagre para ter um corpo perfeito. Mas nessa guerra contra a balança, eu conheço uma dupla perfeita. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu adoro o Lipomax porque ele funciona mesmo. Eu tomo comprimido e como eu tenho uma vida super corrida, eu às vezes substituo o jantar pelo shake. Ele é bem gostoso e super prático para preparar. Com o Lipomax, eu emagreci rápido. Eu não tenho mais aquele pneuzinho que me incomodava e a minha barriga está bem mais sequinha. Eu estou super satisfeita com o meu corpo. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já a Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é super prático. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. A Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas jogarias FarmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Me dá o horário aí, diretor, na tela. Me dá o horário. São 11 horas e 18 minutos. É nesse momento que eu vou ali fazer mais uma entrega. O programa hoje está cheio de entrega. Está cheio de coisa legal. Tudo bom, Adriane? Tudo bem. Lá do Campo e Salles, né? Trouxe a família que eu estou vendo o pessoal ali. Trouxe, meu esposo, meu filho. Jesus, temos de que? Está aqui. Como é o nome dele? Mateus, meu filho. O filho é o Mateus. Isso, o Silvio é o meu esposo. Esposo e Mateus. Dá um oi aí, olha ali na câmera ali. Vamos dar um oi ali para eles. Aê! Natal está tentando pegar ali. Oi, pessoal. Tudo bem? Está ótimo, está ótimo. Assiste o programa todos os dias? Todos os dias. E aí, como é que foi quando a gente ligou? Esse teu olho é teu mesmo? Olhos verdes mesmo. Mostra esse olho. Mostra esse olho dela aqui. Que isso, gente? Olha esse olho. E olha a pessoa abrindo o olho, esgaçando o olho dela todo. Calma, pessoal. Gente, que olho lindo, olha. Que olho lindo. E aí, assiste o programa todo dia? Todos os dias. E como é que foi lá? Quando você ligou muito, falou com o Ander? Eu liguei e eu dei sorte, né? Eu dei sorte. Por que que tu deu sorte? Porque o meu esposo me falou, né? Olha, hoje vai ter a cesta, né? Aí ele disse, então liga. Eu liguei, né? Liguei, deu ocupado. Liguei algumas vezes, deu ocupada e pegou. Diz, ô meu Deus, é dia de sorte. A sorte é essa mesmo. A sorte é a minha. Está aqui tua cesta. É a cesta prata das cestas ótimo. Quantas pessoas tem na tua casa? Só vocês três? Mais uma filha. Como é o nome da filha? Tainá. Pelo amor de Deus. Tainá, é? Tainá. Tainá, minha filha. Um grande beijo, peixinho, o coração explode para você. Ela ficou em casa ou está na escola? É porque ela tinha que ir para a escola. Ah, está ótimo. Depois puxa lá na internet e deu o beijo que eu mandei para ela. Viu, Tainá? Fica ligada aí, viu? Viu um pouquinho mais para cá. Isso. E a nossa querida Adriana levou para casa a cesta prata das cestas ótimo. Decorou direitinho a frase, falou a frase bonitinho, não disse alô, disse a frase referência aqui das cestas ótimo, que é economia com qualidade somente nas cestas ótimo e levou para casa a super cesta. Obrigada, viu, Adriana? Obrigada. Eu te agradeço. Eu tenho a agradecer também as cestas ótimas. Primeiramente, adeus por ter proporcionado e colocado no coração desse empresário, dessa empresa ótima, para abençoar as famílias. E eu tenho que agradecer ao empresário, ao cestas ótimo, ao programa. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Fica aqui. Olha só, gente, são 11 horas e 21 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ainda nesta edição, a gente vai trazer a denúncia da comunidade. O Bruno Fonseca já fez uma entrada hoje, logo na entrada do programa, e a denúncia é mais uma vez falta de ponte adequada, com segurança, para que as pessoas possam trafegar e transitar, sem correr o risco de cair dessa ponte. E a rua também não foi concluída. Olha só aí, ó. Isso aqui é característica da nossa cidade, né? Ponte tricotando a cidade toda, porque a gente tem igarapés parado pela cidade toda. É destaque que a gente vai trazer já, já, depois do intervalo. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí.